H.T. será de monstro Rui, ah, ah A.T. vai irem a não ser Que não sabe aonde logo vai Que não vão ficar ele ou mais H.T. H.T. vai ser monstro Rui, ah, ah O.P.H.T. H.T. será de monstro Rui, ah, ah O.P.H.T. será de monstro Rui, ah, ah Tchau, tchau! 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 Tchau!